E aí, começamos atirando, Doctor, é nóis. É nóis, pagou é nóis. Não, Didi, você não tá entendendo o quanto eu espero que ele seja bom. Calma a boca aí. Cadê? Onde é que eles estão? Do outro lado, do outro lado, Doc. Do outro lado, lá embaixo, lá embaixo. Pega, 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 pega o pombo, pega o pombo. Meu Deus! Caralho, caiu pra mim. Ah, ah, ah. Caiu em cima do Kroos o carro, ah. Não caiu no Kroos. Ah. Não, Kroos. Nossa, tô me empurrando. Vamos lá, vem. Cara, eu nem cheguei lá em você. Ó, tem um filha da puta aqui no meio, ó, 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 ó. Toma. Aí, quase, quase, vai. Vai. Não. Batei. Boa. Ó o Didi. Ó o Didi. Tomou. Ai, eu creio. Caralho. Didi passou, Didi passou. Porra, é um... Ah, cara. Kroos foi embora, Kroos já era, Kroos já era. Agora não dá pra ver. Me diz o caminho aí, Kroos. Eu não consigo ver. Deixa eu ver, tá, pera aí. Fica de olho aí. Fica parado. É labirinto? Mano, no teu cu. Vamos lá. Ah, é impossível. É impossível pra vocês. Não tem como. Eu tô vendo. Eu tô vendo, Didi. Pode fazer o que quiser que vocês não vão conseguir passar. É. Impossível. Cê tá ligado, né, Doctor? Ô Didi, pera aí, Didi. Qual é, qual é? Ô Didi, let me see. Pera aí, eu não tô conseguindo ver. A câmera tá rolando. É só a esquerda do meio. É... As duas da ponta. É as da esquerda, Didi, as da esquerda. Isso. Isso aí mesmo. Pô. Ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cara... Ô Didi, cê sabe o que é o que é o Didi, Didi. Não, mas é que eu cheguei a gente. Ah! Dei certeza. Pô, mas eu acertei a gente tira e... Ai, que coisa bacana. Não matei ninguém. Eu matei. Eu gostei. Que beleza, hein, Dave. Eu gostei. Gostei. Aí, vai servir a Joncio? Bora. Tomara que a gente não ganhe. Quer dizer, não caia. Oi? Ah, é. Porque a gente vai ganhar com certeza porque a gente começou. Porque ninguém que correu vai ganhar essa aí. Ninguém nunca... Jamais. É tipo... Nossa. Agora é tentar. Não, a gente vai tentar, Doctor. Mas... O Doctor todo pra cima. Vamos, gente. Tá feliz agora, Doctor? Ah, vamos tentar. Por quê? Eu não tô falando nada. Você que tá chorando. Ô Doctor, você chorou com outro time, mas você chegou lá no tanque comigo. É mesmo. Foi, foi. Verdade. É mesmo, é mesmo. Por Deus. É louco. Vamos, 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 vamos. Cadê eles? Vai, 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 vai. Olha, 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 vai. Ali embaixo, ali embaixo. No! Não! Não! Toma, Tevijônico. Caralho! Tomei a bala aqui que eu não sei. Foi, foi. Fui eu. Ai! Caralho, o Claudio tava parado ali. É, eu demorei pra tirar. Demorei, Torx? Ó, tão vindo, tão vindo, hein. Tão vindo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, 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 vem. Primeiro vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ai esse cano me fuderam. Ó, não passou... Pera Sorginho, não ainda passou. Aaaaaaa! Well, isso cano me fuderam. Boa trust, vamo lá, vamo lá. Caralho, esse cano caiu ali como? Calão galo, galão, galão. Só por deus vi... Adeus! Watastro! Eu sou bom demais. Que isso, cara? Não entendi isso também. Caralho, tem um labirinto muito crazy aí. Vou chegar aqui no galão, hein. Ó o Rafa preso aqui. Ah, saiu. Ó, Rafa. Caralho, foi todo mundo deles, hein. Meu Deus. Eu sou o único filho da puta que não conseguiu passar ali, que os canos me fuderam. Ó, tá aí, hein. Tá aqui no galão, tá aqui no galão. Não, atira, seus animais. Muito bom, muito obrigado, muito obrigado. Hora de atirar. Caralho, só pode ir com o Lucas. Doctor, sai daí. Sai daí, Doctor. Sai daí, Doctor. É que senão explodir, eu matava. Ó, os bugs, os bugs. Não atira, não atira. Olha isso pra anta aí. Ó, tá ali na pontinha. Não, atira, caralho. Eu não atirei, eu atirei na madeira. É, ué. É trap. Boa, Rafa, boa. Ele passou. Não, volta, Doctor. Ele passou, Rafa, passou. Boa, Rafa, boa, Rafa. Corre, Rafa. Corre, Rafa. Ah, morri. Ah, Doc. Nossa, dei na cara do Rafael. Ó, ó, outro, 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 outro. Foi tão perto. Vamos lá, clone, vamos lá, clone. Vai, é contigo. Ih, ah, não. Ele tava do lado do tanque. Caralho, boa, Didi. Maluco. Aí, vocês quase. Nossa. Eu já vacilei. Quase, hein. Quase, hein. Caralho, o Rafa já pensou. Porra, vou chegar. Tome, tira o baço no zóio. Porra, moleque. Mas tava, dava pra ver o tanque, cara. Tava ali já, mané. Dislike. Vamos lá. Caralho, pô, no labirinto. Pica na chimbica e chota na piroca. Pica na chimbica. Cara. Até esqueci o que fazer. Cara, o que é que te ensina isso, cara? Que loucura. E qual que é o outro? Pica na chimbica e o quê? Chota na piroca. Caralho, pica na chimbica. Carro, 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 carro. Depois dessa, vou me retirar de novo. Caralho, na moral. Na outra, a gente jogou hardcore. A gente jogou sem derrubar os canos, porra. Opa, eu saí. O cara já derrubei alguém ali. Vai, Didi Kung. Ai. O cara se matou. O cara se matou. Ah, me matei. Caralho. Aí sim, gostei. Delícia, cara. Chefa na chimbica. E aí, Krois? Caralho, Didi se matou. Ih, caralho, sobrou um. Vai, Serginho. Vai, Serginho. Vai, Serginho. Vai, uma avadeza. Serginho, é o seguinte. Perna pra quem tem no zigue-zague. Um, dois, três e foi. Tem dois. Tô ligado na tua. Calma, calma. Caralho. Vou cair mesmo? Como é que vai ser? Vocês vão ficar esperando aí? Tô com medo. Ah, o Krois tá aí também. O Oveguente pode fazer. Eu tenho horário pra dormir. Tá para fazer porra nenhuma. Vamos embora. Vai de um lado e o outro tem outro. Caralho. Ai, 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 ai. Tomou, hein. Não. Ah, não. Sacanagem, cara. Sacanagem. Caralho, cadê? Tem um caminhão ali. Caralho, tem tudo ali em cima. Cadê eles? O Krois tá no labirinto. Tá no labirinto. Ah, o Krois... Oh, o Serginho também conseguiu passar. O Serginho, pumba, cara. Não. Ah, não. Mentira. Caralho, mané. Matou bonito, hein. Matou bonito. Nossa, achei que tinha morrido. Ele ficou gritando igual uma bicha. Realmente. Ô, David Jones. Como é que... Eu não fui empurrado por aquilo, não, cara. É, bugou? É, só caiu em cima de mim e valeu. Olha o Krois. Olha o Krois. Olha o Krois. Acabou, Krois. Você sabe que acabou. Krois tá com medo. Ali, lá no branco já é o final, cara. Tu vai pegar uma bicicleta e vai pro final. Não vai, não. Não vai, não. Não me entregarei vivo. Krois, finge que vai. Vai e volta, finge que vai e volta. Ai! Toma! Vai e volta, Krois. É, finge que vai e volta. Eu só fingi que fui mesmo. Não contei. Não voltou mais. Esqueceu de voltar, Krois. Isso. Vamos lá, vamos lá. É agora, hein. Agora é o caralho, hein. Vamos embora, hein. Vamos. Olha o Krois. Cadê o meio táxi? Bota! Caralho, ai, caralho. Na moral, dois idiotas caíram no bagulho aí, cara. O carro caindo e os dois em cima do carro. Puta que pariu, cara. Sobe logo. Ah, só tem o Claudio. Não, eu acertei. Sério, Claudio André? Ah, meu pássaro. Morri. Só tem o Claudio? Aham. Fica mirando lá no caminhão. Fica mirando. Derruba, derruba, derruba o caminhão. Ah, só tem o Dave. Ah, não tem o... Certo, tem o Dave Jones. Matei, matei, matei o DJ. Me pegaram. Calma, Claudio. Calma, que eu tô vendo de cima. Vai, 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 vai. Peraí, peraí. Vai. Agora pra direita. Não, é por aqui, por aqui. Cadano mesmo. Tá descendo o cano já. Direita. Não, essa não. Direita, esquerda. Outra direita? Esquerda. Ah, tô perdido, cara. Pronto, saiu, cara. Tô perdido, cara. Caralho, meu monte. Caralho. É um pior que o outro pra mentir. O que é o animal que explodiu o tanque, cara? Puta que pariu. O animal que tá aí, né? Ah, sério, é um que eu não atirei o... Foi o... Volta, 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 volta. Ó, Didi, não deixa ele passar dali, hein. Isso correu. Vamos lá, vai lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Doctor. Vamos lá, Doctor. Certeiro, hein, Didi. Ah, ah, puta. E agora que faço? Pega a bicicleta. Tem que ir embora, tem que ir embora. Atira nas amigas. Atira nas amigas. Atira nas amigas. Ah, as amigas. Ah, vai se fuder, Claudio. As amigas mataram o Doctor. Falciane do caralho. Falciane do caralho, as amigas. Você é o carro cego. Você é o carro cego. Que isso? Ah, cara, meu bicho foi sozinho e se jogou. Aí, David Jones, boa. Ah, cara, vai tomar no cu. Ah, me derraba. Não deixei nada, não gostei. No controle, ele desceu e foi embora. Vai, Didi, vai, Didi. Tá que pariu, negado. Sai, Serginho. Ah, o boneco do Serginho me atrapalhou, viado. O boneco do Serginho ficou ali, porra, no meio, cara. Ah, viajouba. Tá com o cano no Didi, cano no Didi. Toma. Ah, vai cair tudo. Caiu, 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 caiu. Ih, rapaz, ele passou. Calma, Didi, calma. Calma, Didi. Eu tenho o Didi. Nossa, por Deus. Isso saiu do radar, hein. Atenção, hein. Faltou tudo, Didi Kong. Ô, Didi, volta, volta. Caralho. Didi Bong? Nem dá pra ver o Didi ali. Ó, ele tá descendo nos canos. Tá descendo nos canos. Atenção. Acho que vai, mas não vai. Vai dar ruim. Ah, cara, se deram esse mole, eu não acredito. Ó, atirei ali no cantinho, tá vendo? Ah, tô vendo. Pega ele, pega ele. Tira, filha da puta. Não. Foi, já era. Abre aí. Vambora. O que foi isso? O meu Didi caiu na linha, ele tava sem calça, mano. É agora, hein. Vambora, hein. Vambora. Vambora é o caralho. Vambora é o caralho. Carvalho. Vambora. Vai, corre. Corre, diabo. Vai. Vai. Não, não caiu o carro. E isso? Acertou. Vai, mata o Claudio, porra. Yeah. Oh, yeah. Como é que Claudio André voa daquele jeito, mano? Eita. Ó, tão vindo, hein. Tão vindo, hein. É agora. Você é o galo cego. É, ué. É, ué. Olé. Por que não se pode? Por que não se pode ser ameaçado? Passou, passou. Ah, pa, ó. DJ, David Jones, hein. David Jones. Opa. Miserável. Que delícia. Passou dois, hein, DJ. Boa. E o clone. Me and my clone. Os quatro tão vivos. Fudeu. Ó, galão, galão. Não atira. Calma. Galão cego. Deixa ele fingir que vai e não vai. Nossa, caiu aqui que nem uma... Não. Fruta podre. Fica mirando o galão. Passou. Ó, o Claudio tá preso atrás da... Caiu, caiu. Se matou, se matou. Boa. Ah, se matou, Doc. Nossa, eu fiz uma estratégia boa, só que o meu boneco se jogou. Ah, foi realmente muito boa. Então tá. Foi um dixo, eu vou usar na próxima e vou ganhar. Vai. Vai como? Se você vai atirar, seu animal. É, a gente vai ganhar, então. A gente falou certo. Então ele não vai usar a mesma estratégia que agora, né? Ele não vai correr. Cadê o David Jones? Tá escondido ali. Em cima ou embaixo? Vai, DJ. Vai por aí. Cala, cala. Tá no primeiro o bagulho azul ali, Serginho. Nos galões. Vai. Peraí, peraí, peraí. Não, não, não. Volta. Tem dois, hein, o Didi. Tem dois. Aí, pra direita aí. Pra direita. Não, tem três. Tem três. Direita de novo. Caralho, porra. Vamos dar fora do radar. O galão já foi. Ih, agora os três estão ali. Fodeu. O David Jones tomou, hein. Ah, esse galão. Sai daí, sai daí. Rafa, Rafa. Vai pra lá. Sai daí, vocês três. Vocês vão morrer aí. Ai. Caralho. É, só falta o David Jones. Caralho. As amigas, as amigas, as amigas. Ah, mira nas amigas. Mira nas amigas. Pua. Nas amigas, rápido. Ele passou o pé, o filho da puta. Oh, yeah. Aqui no final, olha aqui no final. É tanque, já era. Agora já é o tanque? Já, fodeu. Será que a gente vai ganhar essa, cara? Olha, galera, eu tô indo nessa. Eu só falo pra vocês. Eu não vou sair. Valeu. Abraço pra vocês, tá? Parabéns aí, Yud. Fez um bagulho equilibrado aí. Não tá tão equilibrado não, Doctor. Vamos falar a verdade. Mas tá melhor que a maioria. Tá melhor que a maioria das porcarias que a gente viu aí. Exatamente. Nossa, o idiota passou de... Ai. Não, tá bugado pra mim também. Matei um, matei um. Pareceu que ele caiu. Mas ele morreu, né? Isso aí tá mais ruim que não. Ah, o carro me derrubou. Puta, cara. É, acertei. Gostei não. Ó, teu filho da puta ali já, ó. É o malvadeirozinho. Malvadeiro. Aí, toma cano. Olha lá, voltando, correndo. Não vou, cara. Eu matei um, yeah. Tomou na nuca. Tomou na nuca. Aí, boa sorte com os canos aí. Ó, DJ, tá tirando o caminhão. Tá, entendi. Ah, caiu. Tô tirando outro. O que eu faço da minha vida? É o DJ, corre, fio. É perna. Perna. Perna? Ó lá, ó lá. O DJ, o DJ, o DJ. Maçante, tá falando maçante. Ai. Nossa. Ai, ai. O DJ. Ai, ai. Caralho, tá tudo bugado. Meu Deus, tá tudo bugado. Cara, acabou a munição do meu... Caralho, pra mim, aqui, tá tudo bugado, cara. Que porra que tá acontecendo aqui pra mim? Caralho, a gente passou. Ai, tá usando os glitch aí. Caralho, que porra. Caralho, o God Menor, essa merda morreu. Já era. Caiu. Eu matei. Não entendi nada. É, o meu ficou meio robótico aqui também. Yeah, ganhamos. Oh, yeah. Oh, yeah. Graças ao Rafa. Oh, yeah. Legenda Adriana Zanotto